Vamos lá, essa aqui, o rapaz abre a porta e fala, essa é a minha cabeça por dentro. E a moça fala, uau, é uma sala vazia? É, o que você faz aqui? Aí ele vai te mostrar. Aí o que ele mostra é isso, não sei se ela tá dando pra ver. Ele está pensando com ela. Então, aí você pode perguntar, o que é uma cabeça vazia? O que é uma sala vazia? Uma sala vazia é um lugar ruim, que não tem móveis? Mas, enfim, aqui, a partir dessa pergunta, você pode colocar, eu não sou professor, eu tô fazendo um exercício aqui de imaginação, né? Imagino que o professor pegaria essa tirinha e colocaria, o que você faz numa sala vazia? Por que é bom esvaziar a sala de vez em quando? Por que é bom a gente ter menos coisas na cabeça e menos coisas físicas, inclusive? A partir daí, você, nossa, você pode criar uma discussão ecológica, uma discussão psicológica, uma discussão sobre a meditação, ou sobre o minimalismo, ou sobre as preocupações, os móveis podem representar as preocupações. E quando a gente tem muita coisa na casa também, a gente toda hora que passa e fala, eu preciso arrumar isso aqui, eu preciso limpar isso. Quando você não tem nada pra fazer, quando você não tem coisas, você não tem nada pra fazer. E as coisas sugam a nossa atenção. Assim, já tô interpretando a tirinha a partir da pergunta. Então, eu acho que o potencial educativo é muito grande.